Sou viajante Bom pessoal, nós deixamos ali já o barco belíssimo vamos entrar aqui no Lençol Maranhense aqui é um tipo assim de um transporte que nós temos para chegar até o povoado é isso mesmo? então agora a gente já está aqui nessa aventura aqui já no Lençol Maranhense pois é pessoal, nós já estamos entrando aqui em Atins né? aliás, a gente não choveu muito aqui então né? a gente não choveu muito, eu não sei o que está acontecendo aqui porque não está abaixando a água não sei se é muito, não sei o que é porque no ano passado, em dezembro, estava um cheio aí era muita chuva né? a gente estava... porque é muita chuva realmente mas agora... agora demorando... pois é, acabamos buscando a bachata a lagoa... a lagoa... a lagoa ali lá em frente à Vilatí a faixa ali se o pessoal não tivesse que iria trabalhar de manhã e de manhã quase uma pausa a lagoa aqui ninguém dava nada por ela olha aqui ó filho, não criamos nem água até agora eu nunca vi água pois é olha aqui cá já não parou de chover direito não não, em barreirinha está chovendo muito essa noite lá então não, de noite não está chovendo não meu filho ligou agora em barreirinha está chovendo lá todo dia que leva já vou te falar, tá? a gente pegou o carro lá para trás mas está com medo de vinho é muita... muita água natural as coisas aí aqui eles estão andando já criando água ó eu nunca viago criou ó na última hora que ele esqueceu o carro não 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 Vamos lá. 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 lá. Vamos 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 lá.